Alô, violeiro! Eu sou o Leandro Valentim e nessa vídeo-aula eu vou te ensinar a tocar o solo de introdução do pagode A Coisa Ficou Bonita, de Tião Carreira e Pardinho. E também eu vou te passar algumas dicas e técnicas pra você tocar bem parecido com o Tião. Antes de começar, eu quero te pedir o seguinte, clica no link que eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo pra você entrar no meu grupo no Telegram, onde eu tô dando dicas de viola quase que diariamente, o pessoal tá gostando bastante, o grupo tá bombando, então não fique de fora. O Telegram é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, é super fácil de instalar no seu celular, então instala ele aí e clica no link aqui embaixo que você entra lá no meu grupo, tá bom? E também, é claro, se inscreva no meu canal, clica aqui embaixo no sininho pra ativar as notificações de novos vídeos, deixa o seu joinha, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os seus amigos, isso vai me ajudar demais. Bora lá! Bom, a minha viola tá afinada em cebolão em Ré maior e as cordas tão chiando um pouquinho porque as cordas que estão nelas são de tensão leve, não é o mais adequado pra afinar em Ré, por isso que vai ficar chiando. Mas o timbre vai lembrar mais a gravação original, por isso que eu achei ideal afinar em Ré pra você notar melhor essa semelhança. Eu vou tocar uma vez na velocidade normal e depois vou passando os detalhes e pra encerrar, é claro, toca uma vez bem lentinho e depois na velocidade normal mais uma vez. Vamos lá! Nessa música aqui, é muito importante você prestar atenção na combinação de dedos que você vai usar pra montar a digitação da música, porque geralmente a gente fala, por exemplo, que nos pares de baixo, olha, você toca aqui nessas notas juntinhas assim, né, com esses dedos, aí quando for nota aberta você toca com esse ou com esse e tal. Mas assim, há até quem diga, não, você tem que tocar assim, com indicador e anelar. Mas eu penso diferente, eu acho que a gente tem que usar a combinação que facilita mais as coisas e que, enfim, em determinados momentos vai influenciar na interpretação da música. E esse é o caso específico dessa aqui, se a gente quiser tocar bem parecido com o Tião. Eu só vi um único vídeo dele tocando essa música no Som Brasil e a partir desse vídeo e do áudio da gravação original eu cheguei a essas conclusões aqui. Vamos lá! Você vai começar aqui, né, já vou chegar nesse detalhe da digitação. Você vai começar batendo nesses pares aqui soltos, né, ó, depois vem pra um, dois, ó. Aí vai tocar no par de baixo solto. Aí aqui você vai prender com os seus dedos médio e indicador, certo? Já é a primeira diferença, porque geralmente a gente prende com esses dedos aqui, né, mas nesse caso agora vai ser com esses, pra tocar bem parecido com o Tião, tá? Ele tocava assim. Então vem da dois, um, pra quatro, três, tá? E agora a nota que você vai dar aqui na quinta casa, você vai prender com o seu dedo anelar. Eu sei que isso não é prático, assim, pra gente, né, mas é o jeito que o Tião fazia. E já vai ter uma explicação pra isso. Vamos lá! Aí você vai retornar aqui na quatro, três. E aqui tá a explicação que eu creio, né, que, enfim, justifica o uso dessa combinação de dedos. Porque essa nota aqui, ó, o Tião acrescentava um vibrato bem saliente aqui, né, bem ressaltado. Principalmente nessa corda aqui, né, se tiver afinada em Mi, né, a corda Si, ou aqui no caso que ela tá afinada em Ré, na corda Lá. É, tanto é que ele batia isso e tirava um pouco a mão pra baixo, ó. Quando a gente tira a mão assim pra baixo, geralmente é pra nota soar mais, né? Eu não sei se a gente faz isso meio que inconscientemente. No meu caso, hoje em dia, é. Já tá no automático. Mas eu acho que tem uma explicação muito objetiva pra isso. Porque eu acho que quando a nossa mão tá sobre o tampo, né, apoiada, a gente reduz um pouco a vibração das cordas, né? Quando a gente tira, o tampo tende a vibrar mais e soar mais. Creio eu que seja essa explicação objetiva. Mas de todo modo, quando é pra vibrar mais, soar mais, no final, a gente tira a mão, assim, né? E o Chão fazia isso, né? Nessa nota, ele descia, assim, ó. Essa sequência toda era a única nota. E aqui, né, com essa combinação de dedo médio e indicador, você tem mais força pra fazer esse vibrato, sobretudo nessa corda aqui, né? Se você tivesse com esses dedos aqui, né, que são os usuais, ó. Olha o som. Agora olha esse aqui. Agora tira na mão, ó. É mais ressaltado. Então, por isso. É um detalhezinho mínimo, mas faz toda a diferença no sentimento da música, na interpretação, né? Então, por mais que não seja muito prático fazer essa nota aqui, esse som vai compensar, essa qualidade sonora vai compensar esse esforço que você fez aqui, tá? Então a sequência toda fica assim, ó. Aí, retoma aqui. Desce nos pares de baixo, ó. Aí, é importante que você desça aqui com o indicador e dedo médio, porque, ó. Aqui já tá armado, tá vendo? Você já tava aqui, vem pra cá e já tá no jeito, tá vendo? De prender. Se você quiser trocar pra esses aqui, ó, não é prático, tá vendo? Então, ó, já tá aqui. Fica fácil, ó. Então, ó. Vou fazer mais uma vez. Agora, o trecho seguinte, eu tenho que fazer a seguinte observação. Cada hora o Tião tocava esse trecho de um jeito. Então, assim, eu vou passar uma forma meio que neutra, tá? Porque se você pegar a mesma gravação original, o primeiro solo daquela música é de um jeito, o segundo solo já é de outro, esse trecho. Então, assim, ele vai mudando. Então, fica difícil a gente ficar decorando esses diferentes solos, né? Então, eu prefiro pegar um único tipo. E aí, a segunda observação que eu preciso fazer é a seguinte. Antes de começar, né? No Som Brasil, na gravação que ele fez lá com o Pardinho, ele abafa a corda aqui em cima. Eu vou tocar o trechinho e você já vai entender, assim, ó. Mais ou menos assim. Ele fica um pouco menos abafado. Acho que seria mais ou menos aqui, ó. Vou fazer o trecho todo pra não perder o fio da meada, ó. Tá vendo? Fica mais ou menos abafado. Ele fazia isso, ó. Não é prender o dedo com força aqui no rastro, né? É uma coisa mais de leve, ó. Então, se você quiser fazer igual essa gravação do Som Brasil, você vai ter que dar essa leve abafada. Mas eu não identifiquei esse timbre na gravação original. Então, não sei se ele fez isso, né? Fica a dúvida, né? Então, você pode fazer tanto solto quanto abafado, tá? Esse foi abafado, agora solto, ó. De qualquer modo, na gravação original não sai muito forte esse som. Então, você bate um pouco mais fraco se você não quiser abafar. E aí, aqui é o seguinte. Ele vai acrescentar algumas notas, né? Com o indicador subindo aqui embaixo na corda Mi, né? Se estiver afinada em Ceboló e Mi. Ou aqui na corda Ré, né? No caso, afinada em Ceboló e Ré, ó. Mas é uma nota que soa surda, né? Só sai o aspecto percussivo dela, né? O ruído. Porque ela é feita em transições de notas, né? Então, tá passando de uma nota pra outra. Então, ela não sai uma nota específica, assim, né? E lembrando que esse trecho também é uma técnica diferente do Tião. Porque, geralmente, ele batia, assim, né? Nessa corda de cima, né? Que a gente usa de pedal. Com a dedena, né? E aqui embaixo, com o dedo médio e com o dedo indicador. Ou em cada corda, né? Mas ele não faz assim nessa música, né? Ele batia com a dedeira. Batia com a dedeira em cima e embaixo. Então, ó. Fica assim, ó. Agora, passando esses detalhes todos, ó. Eu vou fazer sem abafar, tá? Ó. Pedal, né? E aí, bate embaixo. Aí, você volta, ó. Bateu no pedal, bate embaixo. Bate no pedal de novo. E aí, você dá essa nota surda aqui, ó. Na cordinha aqui embaixo, subindo com o indicador, ó. Depois, bate aqui na 5-7, tá bom? Ó. Você partiu da 7-9, vem pra 5-7, ó. Note que meu indicador tá movimentando aqui, ó. Nessa notinha, ó. Tô salientando mais pra você perceber bem, ó. Então, você vem descendo a escala aqui, fazendo esse movimento. Lembrando que aqui nesse trecho, o Tião já trocou o dedo. Lembra que ele tava aqui assim, com o indicador e médio? Aqui ele já fazia indicador e anelar. Então, ó. De novo, ó. Pedal. Aqui embaixo. Pedal. Nota surda. Aqui embaixo. Pedal. Nota surda. Aqui embaixo. Pedal. E assim por diante, tá? Vem aqui, ó. Pra 0-2. E agora aqui, você vai fazer assim, ó. Tem que bater essa nota e arrastar até aqui a 2-1, ó. E você vai levemente, nesse arraste, tirar a pressão sobre as cordas, né? Fica assim, ó. Não é assim, ó. Preso o tempo todo, ó. É, ó. Quando chegou aqui na 2-1, já tá meio abafada a corda, assim, ó. Lembrando que aqui, nesse trecho específico, o Tião usava o dedo anelar e o indicador, tá bom? Ó. Aí vem aqui, né? Bate pedal. Bate pedal. Aqui em cima, na 2-1. Aqui, essa nota tem um detalhe. Você não vai prender ela com toda a força possível, assim. Ela tem que soar meio surda também. Então, ela é levemente abafada com a própria falta de pressão total dos dedos aqui da mão esquerda. Então, ó. De vez, se é assim, ó. Se é algo mais ou menos assim, ó. Ó. Já tá meio que batendo, mas sem prender com toda a força possível, né? Ó. 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 Então, eu vou fazer esses dois pares, né? Da Mi, da Sostenido. Ou Ré e Fá-Sostenido, né? Bom, agora eu vou fazer o solo inteiro Depois dessas explicações todas Bem lentinho E conforme eu for tocando Você vai lembrando do que eu te ensinei, tá bom? Vamos lá Agora na velocidade normal Mais uma vez na velocidade normal Agora uma última vez na velocidade normal Usando aquela técnica de abafar o pedal levemente Lembrando que não é assim, tá? É de leve Se você aprendeu a tocar esse solo por meio desse vídeo Posta um vídeo tocando ele no Instagram E me marca que eu vou assistir O meu perfil é Valentim Leandro Valentim com N de navio, tá bom? Posta no Instagram e me marca que eu vou assistir E deixar meu comentário com o maior carinho Um abraço e até a próxima!